Ontem à noite, os de Black Mamba preencheram o palco principal da Agrival com a sua energia. O concerto começou num ambiente misterioso e ao longo do espetáculo entrou em sintonia com os instrumentos musicais. Foi incrível, o pessoal ficou até ao fim a curtir largo, nós divertimos milhões. O nosso vibe é este, as pessoas que se vão habituando. Pedro, Ciro e Miguel são o núcleo dos de Black Mamba que, entre vozes, metais e teclados, eleva-se a oito músicos em palco. Os de Black Mamba levam o público a fazer uma viagem única através da música soul, blues e funk. É difícil atrair a atenção do público? Acho que para nós já não é difícil, sabes? Acho que aquilo que tentamos transmitir e a nossa honestidade ao transmiti-lo é tão forte que acaba por conquistar sempre e acaba por converter as pessoas mais céticas em relação a cenas que não conhecem e tudo. Então, acho que hoje não foi exceção, tem acontecido em todo o país e estamos muito felizes porque isto tem acontecido. A inegável voz do vocalista foi muito aplaudida pelo público. Eu achei que foi fixe, o pessoal aderiu. As pessoas que gostaram de ir ouvir o DJ foram e as pessoas que quiseram ouvir a malta a tocar ficaram. São o povo mais honesto. Um grande propósito para esta gente que ficou e curtiu até o final. Respecto para eles, respecto para a banda toda, para toda a comitiva. Esta noite é a vez de Rishi Campbell pisar o palco da 37ª edição da Agrival.